Saiba, eu sou o Cinefilas, como vocês estão? Eu sou o Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas E hoje eu estou presente com o caríssimo Wanderlei Teixeira do Chovem dos Sapos Wanderlei, como vai? Olá pessoal O Wanderlei é o meu parceiro de arquivos Nicole Kidman E hoje chegamos ao episódio número 53, ao qual vamos tratar Inclusive, eu adoro que o Wanderlei sempre destaca atrás dele um cartaz dentro de tudo É, nós vamos falar de terror a bordo, um filme que eu tenho aqui em VHS Mas eu admito que, já até antecipando uma informação que eu sempre solto no final Eu acabei revendo dentro da Darkflix Lá tem as versões legendada e dublada Mas eu vi que também tem para compra no Amazon Prime Video E o Wanderlei tem até também o DVD Então são aí três opções para assistir ao filme Bom, como de praxe, a gente joga algumas informações sobre o filme Só que a sinopse do VHS Opa, deixa eu colocar aqui que o meu quarto está muito bagunçado Como vocês podem ver, é um textão de sinopse Então eu vou ler só o início Que fala que o mar esconde segredos que desafiam o homem Mistérios atraentes e muitas vezes fatais Ao embarcar nesse filme, não esperem uma viagem calma O perigo pode surgir da cada momento Criando suspense que não tem mais fim Se os seus nervos aguentarem, você vai descobrir Por que essa história é tão apavorante Tudo começa quando dois jovens estão navegando em alto mar Eles são John, interpretado pelo Sunil E Ray, interpretada pela Nicole Kidman É um casal que havia planejado um tranquilo passeio Até que de repente avistam um náufrago semi-morto E o recolhem a bordo E no caso, o sujeito que eles recolhem É um homem mistérioso que não tem nome Interpretado pelo Billy Zane Bom, na pré-gravação Antes de iniciar a gravação, melhor dizendo Estava comentando com o Bundelay que Esse VHS do Terror à Bordo Eu comprei há muitos anos Acho que quando eu tinha 16, 17 anos E uma locadora relativamente próxima ao meu bairro Estava fechando Aí eu aproveitei e comprei Só que eu não lembro se naquela época Eu estava com um aparelho disponível e tal E aí eu fui logar a revisão lá da Airbox E vi que, na verdade A minha primeira conferida ao filme Se deu em 2015 Há nove anos atrás E eu tinha uma... Lembranças de que talvez eu tivesse assistido mais novo Mas não E eu quero saber de você, Bundelay Como foi o seu primeiro contato aí Com o Terror à Bordo Eu compasso como eu Eu não lembro muito não, gente Eu lembro que foi um filme que Do filme da Nicole Kidman Que não me figou muito, assim Primeiro contato Eu me lembro que eu assisti Sem que circunstância Mas foi uma coisa bem dispersa Assim, bem descompromissada A palavra não Mas... É... Não sei, assim Não foi uma... Não foi uma... Uma experiência Que eu citei pra assistir um filme De início ao fim Buscar um envolvimento com ele Não, foi uma coisa meio... Meio dispersa Mas... E depois eu reassisti ele No mais velho Assim, eu tive... Eu tive uma boa impressão do filme E tenho uma boa impressão até hoje Não é um dos filmes que Mais brilham nos meus olhos Assim, na carreira dela E na filmografia dela Apesar de saber da importância do filme De ter consciência Do porquê que ela é importante Assim, tem aspectos dele Que meio que sinalizam isso É basicamente essa experiência Assim, eu tenho um DVD muito Também pra colecionar A filmografia dela toda Ele tá aqui Assim, não é... Não é o filme que eu compro Eu tenho um... Eu gosto Eu... Eu tenho coisas que eu gosto bastante Nele Acho que ele é muito bem feito Assim, tem pontos muito positivos Mas, assim, não é... Não tem uma relação tão próxima Com todos os filmes dela E não reviso com tanta frequência Assim, acho que... Eu assisti muito Com as três vezes Com as três vezes É, eu gostei muito do filme Muito mesmo, assim Quando eu assisti pela primeira vez E... E me impressionou Assim, a revisão Eu tinha me esquecido, assim De muitas qualidades Muito óbvias nesse filme Mas que... Mas que eu não... Já tinha meio que... Já estava um pouco dispersa Assim, na minha memória E... Antes de... Eu até acabei pulando Um tópico, Wanderlei Que é também aquele Que a gente diz Sobre algumas informações Também Introdutórias Que... Mas eu também... É uma informação Que eu já puxo Também pra uma curiosidade Enfim, o filme Ele foi lançado Nos Estados Unidos Dia 7 de abril De 1989 E achei curioso Que na Austrália Ele foi lançado Quase dois meses depois 25 de maio de 89 Então o lançamento Ou a exibição Nos Estados Unidos Se deu antes Do que na Austrália De onde ele foi produzido E aí eu trago esse dado Em relação ao lançamento Porque... E... Do país de origem Porque... De certa forma Esse foi um filme Que... É... Eu sinto que contribuiu A si bastante Pra aquele fenômeno Que se deu Do acesso A produções australianas Dentro do território Hollywoodiano, né? O Terror à Borda Ele não foi necessariamente Um grande sucesso Assim, na época É... Ele custou Aproximadamente Dez milhões e meio De dólares E... Ele fatura Um pouco Mais de sete milhões Nas bilheterias americanas É... Só que imagino Que ele Talvez tenha sido exibido Num circuito Um pouco mais restrito E aí é um... Uma soma Que... É... Talvez ajudou o filme A... A ser reconhecido Assim, ao ponto De, inclusive É... Ter sido passaporte Da Nicole Kidman Pra... Começar a trabalhar No cinema americano É um filme Que tem Alguns velhos Conhecidos Da Austrália, né? A produção É do... É o George Miller Tá na produção, né? E... E aí tem A direção Do... Do Philip Noice Que tava começando A despontar Nessa época E que nos anos 90 Explodiu ali Como um bom diretor De thrillers políticos, né? Ele... Ele até dirigiu Dois filmes Do Jack Ryan Com o Harrison Ford É... Mas é isso Acho que... Eu até tava relendo O comentário Que o Slater Box Na época, né? Em 2015 E eu falei Nossa, como esse comentário Não envelheceu No sentido Do... Do conto O filme Pra mim reverbera Muito bem Em termos De... Um thriller De qualidade E... É, e acho que Os melhores filmes Também, né? Do... O Philip Noice Ele é um diretor Muito irregular Mas acho que Os bons momentos Dele Também se dão Muito no gênero, né? Além desses filmes Do Jack Ryan Eu gosto muito De... De Salt Talvez... Talvez seja Um filme favorito dele Inclusive É, mas é isso É... Ele surgiu ali Numa época Pré Ou próximo A Crocodilo Dude É... Depois A gente vai Vem dançar Comigo, né? Do Buzz Lurman Priscila Rainha do Deserto Oi? O próprio fenômeno MediMex No décimo de 80 Do Espontâneo Exato É... Foi um dos títulos Assim, né? Que... Australianos Que reverberaram Bem em outros Territórios E... Eu gosto muito Da... Não sei se Se é com coisa Eu gosto muito Dessa ideia Que trabalha De... Porque Ele sempre Me passou Uma situação De ser um Um filme Que é sempre Muito claustrofóbico Mas é aquele claustrofóbico Que curiosamente Ele não se passa Num ambiente fechado, né? Ele tá Num ambiente aberto Não tem um lugar Mais... Amplo Em termos de espaço Do que o mar, né? Mas ao mesmo tempo É claustrofóbico Porque esses personagens Estão presos Nessas embarcações E tem a limitação humana Do mar, né? Não tem pra onde correr Então Ele me causa Sempre uma sensação De claustrofobia De... Dessa tensão Assim O sonho da personagem Da Nicole Kidman Me preso Naquele... Naquele barco Com aquele psicopata Do Verzen Não tendo como escapar E criando um monte de... Buscando um monte De estratégias De artifícios Assim Pra sair daquela situação Mas ele traz Essa... Eu acho que o... O Noice Ele trabalha muito bem isso, né? De... Desse espaço amplo Mas assim Aquela... Essa sensação De claustrofobia Assim E toda essa dificuldade De filmar Nesse contexto Também, né? É... É, até Tava pensando, né? Enquanto revê o filme Em que se saudade Também desses tempos Em que de fato As coisas eram feitas No cenário proposto, né? Acho que a única... As únicas intervenções De efeitos visuais Que eu vejo no filme É um relâmpago E a explosão No final Existe um take No final Envolvendo uma explosão Que claramente Também tem Intervenções De computação gráfica Mas fora isso É... É isso aí Você tem toda É toda razão É... Mas acho que também Esse elemento De claustrofobia Se dá muito Porque é muito É explorado Dentro do próprio barco E... E assim É um filme Que me atrai muito É justamente por isso Pela maneira Muito criativa Como ele consegue Às vezes até Estabelecer Um jogo de gato e rato Dentro de um espaço Assim muito musculo É... Muito E faz isso Não tem mais opção ali É... É aquele espaço Meio que Aquela coisa compartilhada De cozinha e sala Um quartinho E a parte de cima Do barco Então é outra É... É... E o oceano Às vezes também funciona Ali O cachorro Buscando É... Eu não lembro O que foi O que foi Que ele joga No... Que ela joga No... O cachorro Para buscar É... Mais ou menos São esses espaços Que ele utiliza É impressionante Como... E... E como ele Consegue orientar Consegue ser uma coisa dinâmica Né? Então... É bem também Um... Um modelo De suspense Que passou a ser Muito mais praticado Em cinema contemporâneo Do menos É mais Então... É... São apenas Quatro personagens Ali contando O cachorro Né? É um filme Com uma metragem Enxuta Ele... Sem os Trédios Sinais Dá uns 93 minutos De duração Ele... E uma coisa Que eu não lembrava É como ele vai Muito direto Ao ponto É... Não em relação Ao acidente Mas em relação Ao personagem Do Billy Zane Que eu... Eu... Na minha memória É... É... Ele levava Assim, pelo menos Uma metade Assim, do filme Para se revelar Verdadeiramente Mas não É... Logo nos Vinte e poucos Minutos A gente já Vai conhecendo Um pouco Da índole Daquele personagem E... Assim, claro Que eu vou entrar Nicole Kidman Mas... Como eu falei Billy Zane Ele é um... É, ele muito... Ele já foi, né? Muito apontado aí Como um dos maiores Canastrões do cinema Mas acho Uma interpretação aqui Bastante... De revelação mesmo Dele É que eu gosto muito Dele É... Eu confesso que Tipo, é um dos pontos Que eu fico Sempre... É incerto Assim, da impressão Que eu tenho Eu me lembro Da primeira vez Eu assisti Eu me fiquei impressionado Dessa vez Eu já achei um pouco Já me deu um pouquinho De... Incômodo Alguns pontos Assim, que eu Fico com a sensação De um overacting Assim, sabe? De... Daquele sujeito Que pega um papel Que é... Sei lá Na descrição Seria um psicopata E ele vai Meio que Pelos caminhos É... Usuais Disso, né? Eu às vezes Fico um pouco Incomodado Às vezes Eu gosto De que seja Algo Mais direto E sem necessariamente Trazer outros elementos Que torne Esse personagem Uma figura Mais complexa Enfim Mas eu Às vezes Fico Eu acho que Ele tem uma presença Muito grande Assim, é um homem Muito bonito Na época O Billy Zane Tava muito bonito Assim E tinha aquela Toda aquela comparação Com o Marlon Brando Assim, ele tem uma presença De tela Muito 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 magnética, né? Mas eu Fico tendo a dúvida Um pouco Da atuação dele Assim, às vezes Me dá um incômodo Às vezes Eu acho que As coisas que me dão Incômodo Na interpretação dele Meio que talvez Sejam necessárias Para a história Então eu tenho Uma imprecisão Assim Mas é um ponto Sempre que fica Um pouco Um pouco Uma interrogação Assim, para mim O que é que eu acho Eu não acho Que não chega a ser Por exemplo Que eu acho pior Que eu acho Que a presença dele No tipo É Nick, né? Como o vilão O amorado da Rose, né? Mas eu fico um pouco Com a situação Do Billy Zane Para mais que eu É, inclusive Um comentário Muito engraçado Na Ladder Boss Falando que O Billy Zane Tem dois filmes Que ele deixa Uma ruiva Perturbada, né? É verdade Ainda tem isso também É, eu gosto Da composição dele Essa coisa Acho que ele Ele tem, assim Umas nuances Interessantes No sentido de É Acho que também Adivinha muito Do background Do personagem Porque, assim Não fica muito claro Necessariamente O que aconteceu Naquele barco Mas me parece Que ele estava Meio que numa situação De Exploração, né? Pelo que a gente Vê naqueles 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 tapes E aí Ele está Num contexto Naquele barco Meio que Como vítima Para se tornar Vilão No outro Eu acho que A personagem Da Nicole Kidman Percebe muito Isso Ao ponto de Poupá-lo Muitas vezes Da morte, né? Ela não consegue Ter a coragem Porque Ela tem ali Uma troca De olhares Que consegue Perceber Na verdade Não um homem cruel Mas um homem Que se tornou cruel Por adversidades Por abusos Enfim Sim É Eu acho que É O Sunil Para mim É um pouquinho Mais pastel de vento Assim Digamos assim É Ele não tem Muita Depois que ele Tem aquele momento Que ele sai do barco Que ele vira Um filme Da Nicole Kidman Do dia mesmo É Tanto é que É interessante Você ver Logo no início Assim O primeiro nome Que surge Na tela É o dele Mas quando você Vai para os créditos Na verdade A Nicole Kidman Vem antes dele Ela não tinha reparado Nisso Eu não Dá uma ideia Da época De qual era Ator Que meio que Seria o chamariz O veterano Que era Mais conhecida E na verdade Quem era A protagonista Do fim A gente vê Vez ou outra Se ser praticado Mas é interessante Ver isso É Acho que o aspecto Nicole Kidman Que eu quero comentar Acho que antes De falar Mais sobre A interpretação É como É interessante Também A perspectiva Que é privilegiada Aqui Não é a mulher Que está Numa situação Em que precisa Ser resgatada É o marido E é isso Realmente Como você falou Ela se torna Um protagonista Daquela história E ela aprende A lidar com o que eu li Ela sai de um momento De estresse Para o pós-traumático Para assumir um pouco A situação Enfim Então É uma jornada Bem interessante E eu lembro também Quando eu assisti o filme Pela primeira vez Para mim Ficava muito claro Ali também Como o Billy Zane Como uma caracterização Assim do trauma Que ela passou E que volta A perturbar De outra forma E na revisão Eu achei curioso Como ela é muito Golpeada na cabeça Acho que justamente Não sei se é só Uma coincidência Mas isso me trouxe Me meteu muito Ao próprio acidente Que ela sofre No início do filme Onde ela perde o filho E o Billy Zane Sempre A agride Assim Na cabeça Bate na cabeça dela Contra o armário Contra o chão É, eu não tinha pensado É muito interessante Essa leitura E pensar Nessa situação Como Meio que a situação Dessa passagem dela Por esse Por esse trauma E como ela Supera isso Exato Eu não tinha pensado Nesse aspecto não Mas nem toda Essa leitura É, assim Pelo menos Eu tenho Muito essa leitura Assim Eu acho que Também Ele parece Justamente Esse filme Do menos é mais Assim Ele está apresentando Uma Uma situação E ela vai se desenvolver Dentro daquilo Mas Eu acho que também Fica algumas coisas Nas entrelinhas Que eu acho bem interessante Pelo menos Essa leitura Me faz sentido Faz sentido Até porque Tipo é isso Assim A gente percebe A lei do início Para a lei do fim Existe uma Uma jornada Ali De superação De algo muito De uma dor Muito forte Vivenciada De um terror Mesmo De uma situação Que aterroriza Qualquer pessoa Que tem Iniciado Essa morte Que eu fiz E tal É interessante A gente ver A Nicole As voltas De novo E tipo assim No outro momento Da carreira dela No início Da carreira dela As voltas Com a personagem Que atravessa isso A gente já viu Em outras Situações Mais recentes Vem contra A felicidade A gente falou De expatriados Uma vez atrás E ela vive Uma personagem E atravessa isso No início da carreira Ainda muito jovem É Acho que até Eu estava vendo Um vídeo Do Joblo Acho que eu vi Muitos comentários Ou muitas discussões A respeito Da propriedade Da atriz E existia Essa curiosidade De que Eles queriam Uma atriz Mais velha Mais próxima Aos 30 Do que no início Dos 20 anos E a Nicole Kidman Estava com 20 anos Naquela Ocasião Se eu não me engano Estava de 19 Para 20 E aí O Felipe Nois E os produtores Ficaram tão Magnetizados Com o trabalho Da Nicole Kidman Especificamente Em Vietnã Aí decidiram Remodelar O roteiro Para Colocá-la Com Perdão Do trocadilho A borda Desse projeto E Eu estava até Revendo aqui Colocando Para rever Quais foram Os filmes Que estavam Ali Formando A filmografia Dela Na época E Anteriores Ao Terror A Bordo A gente tem 88 A Cidade De Esmeralda E A Dança Das Sombras Que Eu acho Que são Dois Dos filmes Australianos Fracos Da carreira Dela A gente A gente Nem comentou Inclusive Sobre eles Acho que A gente Precisa Precisa Abordar Sei lá A Dança Das Sombras Se bem que A Cidade Da Esmeralda Se eu não me engano Eu até encontrei Para a gente Gravar um episódio Também Mas é isso Foi Vietnã Em 87 Esses dois Filmes Australianos Antecedendo Terror A Bordo E Terror A Bordo Acho que Foi produzido Antes ou Depois do Bangkok Hilton Que é a minissérie Também Australiana E aí Em 1990 Ela já Embarca em Hollywood Para fazer Dias de Trovão Volta Para a Austrália Para fazer Flirtando E fica de vez Nos Estados Unidos Fazendo De Billy Beth Gate A Outros Exemplares E Eu consigo ver Tudo aqui mesmo Para Que justifique A Nicole Kidman Se tornar Um nome De Interesse Sobretudo Para o próprio Tom Cruise Que Insistiu Para Tê-la Em Dias de Trovão Foi uma coisa Também Da imagem Também Porque Ah A gente Falou Uma mulher Branca Dos olhos Azuis Ok Padrão Mas Essa coisa Dela Dela ser Suiva Com sarro É uma beleza Muito Se a gente A gente for Pensar Nas atrizes Da época É uma coisa Que a gente Se dedaca Bastante Então Acho que Chamou Bastante Atenção Isso é Sempre Muito Enfatizado No Terro Abordo Ela tinha Aqueles cabelos Cacheados Não tinha Toda aquela Preparação Hollywoodiana Não tinha toda aquela Coisa Aquela Fabricação Hollywoodiana Acho que Chamou Bastante Atenção Assim Até que Nesses primeiros Anos Eles mantém Isso Na moção De Hollywood O próprio De provão Eu acho Que também Tem esse Fator Que eu acho Interessante E O que eu Queria ver Agora É sobre Talvez Não sei se Tem outros Pontos de discussão Mas Esse também Que é um Tópico Nas nossas Conversas Sobre a Repercussão Desse filme Na carreira Dela Acho que De fato Ela já Fez Menções Ao longo Da vida Sobre Terror Abordo Eu acho Que fica Muito Marcado Como Acho que Talvez O primeiro Grande Projeto Dela Não sei Pra cinema Podemos Dizer Eu tava Vendo Por exemplo Eles lançaram Recentemente A Variety Lançou Recentemente Uma gata Pra você Do grupo Do Fandão Eu mandei Tipo Tem um A Variety Lançou Um vídeo Recente Da Nicole Conversando Com a Reese Sobre Esses 5 anos Do Big Little Life E aí Tipo Elas Conversam Muito Sobre Esse Projeto Principalmente A Reese Fala Muito Dos projetos Marcantes Da carreira Nicole Pra ela Ela cita Do To Die For Até o Cold Mountain Fala do George No chave Mas A Nicole Ela menciona Essa época Dia de Trovão E cedo Falando muito Da coisa Da importância Dessas três figuras Na carreira dela O George Miller A Jane Tinha Tinha E ela Cri Tinha 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 Pensado Alguma Vem Estudar Atuação E Ela Diz Que Até Pensou Na juventude Fazer Isso Só que Ela Tinha Esses três Mentores Com ela John Miller A Jane Tinha E o Felipe Noice E Se você For parar Agora Pra fazer Uma escola De Passão Acho que Você vai Interromper Um processo Que você Tá Vindo Já Não Acrescente Então Eles Meio Que Pegaram Ela Com Tupila E Ela Fala De muitos Momentos Assim Que Eles Conversam Com Ela Eles Dão Mesmo Aulas De Atuação Para Ela Dão Ideias Toques Enfim Coisas Meio que Pra Aumentar O repertório Dela Então Ela falou Que foi Meio que Fundamental Meio que Foi a escola Mesmo Pra Ela Acho Meio que Culina Nesse processo Que ela Passou De preparação Até mesmo Pra Raleiro Acho Tem Uma Patrocia Fundamental Ela Sempre Sinta A gente Teve Aniversário Do Do Terror A Bordo Que Ela Publicou Um Negócio Acho Que É Sempre Relevante Acho Que É Por Ser Porta De Dela Em Hollywood É É Tá Lembrando Ontem Compartilhei Esse post Que Ela Fez Bem Recentemente Relembrando O lançamento De Terror A Bordo Há 35 Anos Já Inclusive Acho Que é a idade Quase Desse VHS Acho Na verdade Que no Brasil Chegou em 90 Então Para quem É Jovem Um VHS É Isso Daqui Essa Fita Aqui Vocês Nasceram Depois De 2000 Existia Isso Na nossa É Então Eu tenho que assistir Desse Vídeo Você Recomendou E tal Mas Eu vi Que a Duração Era Curta Acho 14 15 Minutos Eu pensei Que ia ser Algo Uma hora De papo Eu acabei Dormindo Mas Vou Assistir Assim que A gente Terminar Aqui É Eu 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 Sempre Me Parece Uma Pessoa Que Mantém Uma Certa Barreira Não Tem Essa São Poucas Pessoas Que Ela Tem Uma Abertura Eu Sinto Que Ela Tem Isso Com Naomi Eu Sinto Que A gente Não tem Muitos momentos Eu sinto Isso Só Agora Nessa Round E Eu Sinto Que Ela Tem Isso Com A Liz Um Negócio Impressionante Como Você Vê Uma Nicole Completamente Desmontada Mais Mais Espontânea Acho Bem Legal É Bem Legal Eu Vou Assistir E Se eu Lembrar Quando For Publicar Esses Arquivos Eu Até Coloco Como Referência Na Discussão E É Uma Coisa Que Eu Quase Me Esqueci De Abordar Que Eu queria Te Perguntar É Se Você Acha Que Esse Filme Seria Cancelado Hoje Em Dia Porque Ele Tem Um Jogo Ali De Sedução Que Acaba Resultando Em Estupro Mas Nem devia ter falado Essa palavra Que acho Que o Youtube Ele Reconhece Enfim Um Abuso E Ele se Dá Assim De Uma Maneira Que Acho Que Hoje Em Um Filme Do Daniel Filho Que A Eu Não Sei Se A Sombra Da Chuva O Silêncio Da Chuva Não Sei Alguma Coisa Assim Que É Protagonizado Pelo Lázaro Ramos E Ele Tem Um Clímax Em Que Uma Das Personagens Principais Se Usa Da Da Sedução Pra Matar Um Cara Transando Com Ele Sendo Um Uma Modalidade Um Tanto Controversa De Abuso Eu Acho Que Possivelmente Existiram Discussões Até Aqueles Postes Discutindo A cena Específica Possivelmente Sim Eu Vejo As discussões Por exemplo Do Birth Reencarnação Uma vez Ou Outra Eu Acredito Que Sim Pelo Contexto Do Que A Gente Está Vivendo Né Acho Que As Puderem Discutir Por Esse Prêmio É Mas Assim Eu Acho Que Pelo Contexto Você Vê Que É Porque É Muito Particular Né É Um Nesse Muito É Assim A Minha Pelo Menos A Minha Impressão Eu Acho Que Acaba Sendo Pelo Bem Do Suspense Porque Isso A Personagem Você Falou Da Questão De Contexto É Uma Situação Que A Personagem Ela Fica A Todo Momento Assim Visualizando O que Está ao redor Dela Para Ver Como Ela Consegue Abater Esse Invasor E ao Mesmo Tempo Conseguir Resgatar O marido Dela Que Está Afogando Numa Embarcação A Não sei Quantas Milhas De Distância Eu não sei Se é O correto Emílias Quando É Questão Do Mar Mas Enfim É Eu achei Interessante Assim Como Um Recurso Em nome Do Suspense Quando Você Me lembra Na hora Exatamente Da cena Eu Estou Em certo Disso Da Possibilidade De Discussão Dessa 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 Estupro Desmonetismo Está Aqui No Meu Canal Mas Enfim Acho Que É Possibilidade Disso Acho Que Existiria Assim Na Hora Que Eu Não Passou Pela Cabeça A Gente Hoje Tendo Vivendo Com o Contato Que A A Gente Viva A A A A A De Algumas Passagens De Filme No Recurso É Bom Vandula Então É Essa Nossa Discussão A Respeito De Terror A Borda A A A A A De Meia Hora De Discussão Como Eu Informei No Início Do Víde É Um Filme Disponível DVD VHS Se Vocês Tiverem O Aparelho Mas Admito Que Um Pouco De Preguiça De Tirar Todo O Oi Eu Me Surpreendi Até Que Não Estava No Mac Estava Com a Segurança De Estar No Max Por Causa Da Warner E Não Sei se Põe Impressão Minha Eu Cheguei a Pensar Que Eu Vi No Mac É Não Tá Rolando Uma História De Que O Max Tá Removendo Tudo Da Warner Pra Não Tem Que Pagar Muito Imposto Ah É Por Caso Disso Que Eles Estão Removendo Tem Uma Questão De Taxas De Taxação Estão Tirando Algumas Coisas Estão Cedendo Para Outros Streamings Cara É Por Isso Que Eu Sou Muito Ainda Sintonizado Com Mídia Física Porque É Isso Você Vai lá Vai Deixa eu Dar um Exemplo Chulo Porque Ninguém Acho que Necessariamente Assina Netflix Pelas Produções Netflix Mas Assim Acho que Até Talvez Discutir Se Algum Arquivos Nicole Que Com Outra Pessoa Eu Estou Confundindo Mas É Isso Tem Filmes Da Própria Netflix Que Não Estão Disponíveis Na Própria Plataforma Mais Porque Enfim Formou Avaliados Deixaram De ser Assistidos E Aí Sei lá Como Funciona A questão De Armazenamento E Processamento Dos Dados Eles Vão Removendo Também Eu Acho Que São Na verdade Por Exemplo Não As Produções Originais Mas Essas Produções Ou Que Eles Adquirem Ou Que Eles Têm Parceria Com Outras Produtoras Aí Eles Descarga Mesmo E Tem visto Que Não É Só Prática Da Night Funk De Outros Serviços Também E Fora as Obras Antigas Eu Tenho Uma Dificuldade Extrema De Acesso Eu Acho Que A gente Não Tem Que Viver De Passado Não Eu Também Acho Importante A gente Ter Esse Registro De Memória A gente Fala De Qualquer Expressão Literatura Música É Importante Ter O Registro De Obras Passadas Inclusive A gente Consiga Entender As Obras De Hoje Não Fique Aclamando Coisas Atuais Como se fosse a Invenção da Roda E Não São Enfim É Discussão Meu Problema Com Streaming É Acho Que É Por Isso Que Eu Consumo Tão Pouco É Falta De Ofertas Assim De Produções De Determinada Época E Acho Que É Por Isso Eu Estou Aficionado Por Dark Flix Não Somente Por Ser De Filmes De Terror Fantasia Suspense Mas Por Serem Também Clássicos Que Eu Não Encontro Outro Lugar É Mas Eu Vi Aqui Confirmando Para os Interessados Dá Para Alugar Ou Comprar No Amazon Mas É Só Isso Mesmo E Dark Flix Bom É Isso Muito Obrigado Vandeler Por Sua Participação Como Sempre Eu Quero Convidar A Todos A Conhecer E Se Inscrever E Visitar Chorrendo Sapos Youtube Redes Sociais Site Também Convido Para Se inscreverem No Cine Resenhas Tem Uma Playlist Que Vai Aparecer Com Todos Os Episódios Já Gravamos E Um Spoiler Do Nosso Próximo Encontro Deve Ser Dois Eventos Recentes Na Carreira De Nicole Kishman Está Programado Para A gente Ter Acesso Neste Mês De Junho O Momento A A A O O Minagem Dela Dentro Do IFI E Também Temos O Novo Filme Dela Na Netflix Memoração Mês De Aniversário Da Linda É Verdade Dia 20 De Julho É Bom Feliz Aniversário Antecipado Nicole Kishman Te Amamos E É Isso Pessoal Tchau Até A Próxima Tchau